A CIDADE NO BRASIL Minha roupa eu escolho com amor Porque meu corpo é a casa do Senhor Então temos que cuidar do pecado não sujar O corpo que é a casa do Senhor Eu só quero ver o Senhor feliz Com sua casa bem limpinha vai sorrir Vou pular, vou cantar, eu vou comemorar Pois comigo o Senhor vai morar Eu só quero ver o Senhor feliz Com sua casa bem limpinha vai sorrir Vou pular, vou cantar, eu vou comemorar Pois comigo o Senhor vai morar Vou pular, vou cantar, eu vou comemorar Vou pular, vou cantar, eu vou comemorar